pra ver? não, pra esquecer pra ver pra ver quem fala pro lado aí que eu estrago o vídeo aqui toma não sei sair ok sai vamo lá seu bosta mano galera agora a gente ta... galera mas a gente tem que gravar mano sem mostrar a internet mano tem que gravar sem internet vem capital america já sai fora pior tinha nada certo ó você vê como é chato galera mano jogar esse jogo com internet toma toma tomou no fígado toma não não caraca cabeçada foi essa que capital america me deu não 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 mas... não não Mano, le café Toma Nossa galera, mano, sou muito louco Vai, vai Toma, toma, toma Toma, toma Né, café Você é um bosta, meu irmão Porra Tudo tipo assim Ó, galera Minha irmã é uma retardada Não sabe ter roupesca dos outros É a hora que ela quer gravar Ela fica reirritando os outros Oi, aniversário da minha irmã Se você quiser tacar o bando, ela pode tacar Jardim de abril, galera Casa 711 Não, não sabia a cor Cor azul É não, azul Pode ser só de vim Pode não Porque a pessoa vai morrer Até bem que ninguém se porta com ela Porque ela não tem inscritos Até bem ela perdeu o celular dela Mano, galera, eu sou muito louco, hein Atende aí, mãe Toma Vem, café Mano, galera É muito É muito É muito Ah Capitão América Você não vai me vencer Superbip Fute Cacau pra morte Ai Nossa Toma Então, galera Tá vendo? Nossa, mano Ninguém nesse jogo, galera Você não tem noção Game, rame, rame Rá Caraca Game, rame, rá Fica aí Fica aí Tchau, capitão Game, rame, rame, rame Rame, 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 rame Game, rame, 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 rame Vamos ler café, vamos lutar. O capitão América é um bosta na vida. O capitão América é um bosta na vida. O capitão América é um bota na vida. ai galera posso cacau toma 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 ai nossa razenga toma toma me rendo morri né se o 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 Tô apagando que aparece no meio do jogo Mas vamo, galera Galera, no próximo vídeo eu vou roubar o machado do story Vai ficar com a minha lucinha Calma Vou roubar o machado do story E adivinha que vai ajudar ele a resgatar Adivinha Sim, galera Homem Faço de raiva Faço de raiva quando eu roubar, mano Faço de raiva quando eu vou roubar, mano Faço de raiva quando eu vou roubar, mano Se você compartilhar eu agradeço E é isso, falou No gibi E é isso, eu vou te pedir